Usa o Snap Chewbacca 100% Pronto, Chewbacca 100% Chewbacca pronto, para a guerra Que isso, clã Esse time é muito bruto Dá uma pra cada um Ai, o carro vindo na nossa direção Fica na atividade Tomou Vai tomar no cu Meu jogo crachou É fast, foi a zero Calma, crachou não, crachou Tomar no cu, rapá Tá achando que é o que? Ganha essa porra aí pra nós Crachou, crachou Mano, curra Tá maluco Tem que respeitar muito, porra Vocês tão maluco Dou só no pé, filho Manda, manda, manda Manda a visão aí Quem que segue a televisão aonde? Vocês dois que seguem Pera aí Pera aí Pera aí que eu tô com uma chila Aqui Pera aí